Música 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 Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Eu venci o líder desse ginásio ainda agora Eu vou botar a insignia ali embaixo Música Opa, professor Alme está me ligando Alô, ninguém, nós descobrimos algo sobre aquele ovo Meu assistente está no centro Pokémon da cidade Violeta, poderia ir lá falar com ele Tum, tum Aí vamos lá Aqui embaixo Vamos trocar ideia E conheço o Zé Bunda Há quanto tempo ninguém Professor Alme me pediu pra achá-lo Ele quer um favorzinho É, valeceu o Pokémon? Sim, ninguém recebeu ovo Pokémon Ele excluiu que o Pokémon não chocará até crescer dentro do ovo Tem que estar junto com os Pokémon ativos para chocar, ninguém Você é o único que podemos confiar Avise o professor Alme qual do ovo chocar Ah, eu vou aproveitar que eu estou aqui né Dar uma carreguinha no HP Então, eu vou rachar o ovo Eu vou ter o Togepi Só que eu não vou treinar o Togepi Eu não gosto do Togepi Eu já tentei tipo Jogar com ele Ah, ele até virou no Tortique Sei lá E não deu certo Eu não gostei dele Eu vou comprar nosso Pokéball Porque eu não sei que vai aparecer Eu não lembro até mais ou menos o que aparece por aí mas 10... 20... 20 tá bom Mais poção também Só para dar um grau Ah, eu não tô com tanto dinheiro quanto achei que eu tava É uma coisa que eu acho muito estranha É que tem muito Poké... Muito jogo que... Assim... Ele só permite você acrescentar lá para comprar O tanto de coisa que você tem, sabe? Se você não tiver aquela quantidade Tipo... Os poços só tem o suficiente para comprar 5... Poções Eles vai travar ali em 5 poções Pokémon não Você tem 10 reais Você bota para comprar 99 E aparece, sei lá Tipo... Ah, você não tem dinheiro o suficiente Eu acho isso uma grande ilusão, sabe? Você vê... Como o... O corporativismo tá influenciando na... Nossa geração e tudo mais Há um tempo atrás eu comprei uma cola Uma cola branca Eco Green E eu já usei ela para muitas coisas Eu já usei ela para grudar várias coisas Usa como cola, né? Porque... É uma cola... Cola tem... Seus artifícios Ah, essa batalha tá muito demorada Meu Deus do céu Eu vou... Eu vou cortar ela Com certeza Uber desmaiou... 44 pontos de XP Uhu! Buzina Então você acha que é forte? Hã? Albert Mandou a Ratatá Vai Zubat Vamo... A Ratatá desmaiou Zubat Gente... É só talvez ser interminável Eu só continuar com ele Então eu vou botar a Chicorita Uhu! Todo mundo fala a mesma coisa tipo Droga! Perdi! Ah! Sim! Isso! Você sai! Perdão! Batalha! Estou no meio de alguma coisa Mas vamo ir rápido! Que? Eu não entendi nada do que ela disse Sagsuga Ah, tem que ser A luta não vai dar A luta não vai dar Bater com ele direito Vai ser um saco Então eu vou trocar Vai Chicorita! Folha navalha! Aranha! 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 Agarrou! Tchupiu! 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 Eu acho que Agora Chicorita vai Subir pro level 16 E vai evoluir Evoluiu! Evoluiu! Evoluiu não! Ainda não! Vamo ver! O que? Chicorita está evoluindo! Olha os efeitos! Cara! Nossa senhora! Eu adoro! Adoro! Os efeitos de evolução Do Pokémon antigo! Acho fenomenal demais! Bailiff! Uhu! A primeira evolução Do nosso grupo! E vamo que vamo! Rumo a pegar todos! Brincadeira não! Nem fudendo! Antenador! Antenador! Nidoran! Vai Zubat! Ah! Eu lembro que não dava! Eu vou tentar com Gasly! Lamber! Eee! A última lambida! Pau! Uhuu! Vai te aprender a morder! Finalmente! E Guest subiu de level! Tá! Vamos ver! Que item que tem ali! Ah! Meu Deus! Eu não aguento mais batalha! Agora os Zubat estão tirando mais HP das pessoas! Super bola! No caso é a Great Ball! A azulzinha! Meu Deus! Não para de aparecer o Hooper! Vamo lá! Agora eu vou pegar os carinhas de cima! Ah! E aqui que vai usar Goldin! Ah! Uma coisa! Nesse Pokémon! O início dele é bem difícil de conseguir Pokémons d'água! E... E... Assim... E você consegue surf meio que cedo! Né? Agora eu não tô lembrado! É! Agora eu me esqueci totalmente onde você aprende o surf! Ah! Lembrei sim! É na cidade de... ...Ekuratek! Que sempre fica chovendo! Cê vence... ...todas as evoluções do Eevee! Aí... ...Pessoal fala... Pô! Toma aí... Nossa! Você é foda! Toma aí um... ...HM5! HM5 parece um nome de arma né? Já que eu nem entendo de arma... Ah, Magikarp. Porra, Magikarp. Mais um Magikarp. Morreu. Último. Tchau. É nóis. Uhul. Droga, perdi. Agora esse último. Cara, Pokémon Louvinho não é... Não é... Algo bom, não. Quanto mais velho, mais XP ele tem, né? Ah, eu achei queimata. Vamos lá. Finalmente. Finalmente. Dois poliagues mortos. Demoraram pra eu morrer. Assim, eu sei que se eu botasse a Bayleaf, né? Porque agora não é mais chicorita. É... Seria bem mais rápido, bem mais fácil. Mas fazer o que, né? Ah, não. Tem uma coisa aqui em cima. Porra, não era isso. Ué, nesse aqui não tem não. É que costumava sempre ter um item ali escondido. Mas parece que na versão original... Ah, não sei. Estranho. Tô achando bem estranho mesmo isso. Ah, você gostaria de ter esse gostoso, nutritivo, rabos do Puck? Pra você faço apenas por um milhão. Você vai querer? Não. Você não quer? Poxa, mas que pena. Uhu. Boa noite. Você chegou? Eu vou procurar o Pokémon. Agora eu também sou Pokémon. Posso curar? Pode. Obrigado por esperar. Os Pokémons estão curados. Eu de novo. E... É isso aí. Até o próximo vídeo. É... Nois.